Quase 20 homens estão sem trabalhar desde terça-feira no Porto de Laguna. Nem mesmo o representante do sindicato da categoria pôde entrar para negociar com os diretores do empreendimento. Segundo o membro do Sintac, não está sendo possível divulgar as escalas de trabalho, o que impede os funcionários de saberem qual horário precisam estar no Porto. Da partir das 0 horas de ontem até as 6 horas de hoje, não houve escala de serviço. Então se não houve escala, é que ninguém sabe quem vai trabalhar. O Sintac faz o intermédio na contratação de trabalhadores temporários que apenas são chamados conforme a demanda de serviço. Uma lista é divulgada pelo Porto diariamente com as funções necessárias para cumprir o trabalho. O diretor de manutenção rebate as acusações do sindicato e diz que a escala, inclusive, está sendo protocolada em cartório. O que tem nos causado estranheza é que nós temos feito a chamada nesses últimos dias e ela não tem sido cumprida, porque o sindicato se recusou a receber a chamada. O movimento sindicalista acredita que esta é uma retaliação às irregularidades que o Porto vem apresentando em manutenção de equipamentos e outros tipos de serviços e que estão sendo fiscalizados. Eles começaram a proibir a minha entrada aqui, mesmo eu sendo funcionário de carreira e diretor do sindicato de Itajaí Navegante de São Francisco e Laguna. A diretoria do Porto confirma que a entrada do representante do sindicato está proibida. O representante local, que vinha interferindo muito nos trabalhos aqui dentro do Porto, nós fizemos valer aquilo que foi determinado e acordado junto à direção da CODESP, direção do Porto e direção do sindicato. O representante local só vem ao Porto, como já foi explicado, quando for necessitado a presença dele aqui. Sem que os trabalhadores vinculados ao sindicato cumpram o horário, apenas funcionários de atividades meio é que fazem o serviço necessário. A produção do Porto ainda não foi prejudicada. Estamos tocando precariamente, com alguma limitação, mas não está ficando deficiente, o trabalho não está deficiente. Estamos trabalhando duas vezes mais do que o normal. O sindicato pretende acionar o Ministério do Trabalho.